Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática, isso aqui faz toda a diferença no setup, qualquer setup tá, não vamos discutir agora né, isso aqui é top, mas o que que aconteceu, eu tinha, eu tirei já o cooler do i7 que veio, é esse cooler aqui gente, mas em base de alumínio, olha a pasta term que tava nele, bem pouquinho, mas não é isso, o problema é que ele é de alumínio, aí o Grão falou, poxa eu devo ter uns cooler aqui numa caixa de cooler né, eu achei esse cooler aqui ó, pessoal, esse é o top, miolo de cobre, por enquanto pessoal, esse aqui é melhor que esse aqui, vocês concordam comigo? Mas tem um problema, esse cara não encaixa, caramba e agora? Como é que vocês resolveram isso aí, na casa de vocês? Aí o Grão pensou né, lembra que eu peguei uma caixa de cooler, um monte de cooler, um monte de cooler que tava bom e alguns estavam ruins, e eu não joguei aqueles ruins, no meio daqueles lá, tinha uns cooler que só tinha o que? Só isso aqui ó, um monte jogando, e dentre eles, dá uma olhada, idêntica, só que esse, olha o peso, você sente pelo peso, o cobre, dá uma olhada gente, a quantidade de cobre, então o que que o Grão vai fazer agora? O Grão vai substituir para vocês, em vez de eu destruir esse cooler, que é um cooler de quarta geração, não guardo um cooler de quarta geração, vamos deixar o menino aqui, e nós vamos fazer o que? Eu tava pensando, pô em vez do que? Não, a gente substitui, por quê? Porque não bate a furação, gente, se vocês olharem assim parece que bate a furação, mas não bate, esse aqui é maior que esse aqui, entendo, então não tem como, então eu vou baixar agora, e eu vou mostrar para vocês como é que o Grão faz, beleza? Ou melhor, que eu vou tentar fazer, eu não sei em que trava que ele tá aí, bem, só tem uma agora, vamos levantar, quebrei todas as travas, bem, quebrei todas as travas, gente, agora acho que ele não sai, hein? Ah, cara, olha isso, ele tem uma trava na lateral, gente, a gente tem que aprender com o erro, beleza? Essas travinhas não vão impedir do cooler assentar, porque ele vai aprender, certo? Mas dá uma olhada aqui, a gente tem que aprender com o erro, olha a travinha aqui, que o Grão não viu, tá vendo uma travinha aqui? Era só ter puxado essa travinha lá, e ele sai, ó, santo gris, é, o cooler tá um pouco sujo, então, ó, pessoal, desculpa a navalhada, né, o Grão é a primeira vez que desmonte, eu não vi, então, ó, para quem queira tá fazendo isso, é lembra, tem essa trava aqui, ó, para facilitar para vocês tirarem, tá bom? Tá quase entrando, pessoal, ah, ui, ficou firme, olha, apesar de não ter as travinhas, você tá vendo? Dá uma olhada aqui, ó, não tem mais aquele jogo, ó, cara, ficou belezinha, deu certo, então, gente, lembrem, não esqueçam, se vocês forem fazer isso com o Grão fez, lembra dessa travinha aqui, ó, ela que, ela segurou, cara, tá certo? Então tá aí, pessoal, esse aqui é um vídeo simples, cara, agora eu vou lá instalar, né, mas por incrível que pareça, eu não sei, porque isso aqui tá encaixado certo, certinho, ó, não tem mais a folga, vocês estão vendo aqui, então, acho que, ó, deixa eu mostrar para vocês o resultado, aí, tá aí, ó, né, um cooler, né, um cooler, agora que eu transformei um cooler com um cooler melhor, na verdade, né, com a base de cobre, para poder transferir melhor o calor, e com a exonologa a gente tenta abaixar mais a temperatura, tá bom? Pessoal, um vídeo mais curto, uma ideia que o tio Grão teve, eu quis compartilhar com vocês essa ideia aí, né, pessoal, vídeo simples, se vocês gostaram desse vídeo aí da Santo Gris, né, a Santo Gris, mas, gente, o cooler ficou firme, ó, tá bonitinho, tá bem assentadinho, e agora eu vou colocar lá, e nós vamos fazer as medições, né, na temperatura daquele 3, se vai melhor, lembra que tava na faixa de 70 graus, né, em jogos, tava batendo 70 graus, lembra? Vamos ver agora com essa troca aqui, se ele vai melhorar, tá bom? Bem, pessoal, com o apoio da Snowdog, não finaliza esse vídeo, aqui só, o Grão da Informática agradece, né, e um bom dia a todos, vamos lá agora testar isso aqui, um abraço, pessoal, tchau, tchau!